A gente já começa assim, no meio de um confronto aqui de Denosurgo, está todo mundo dando dentada com força Naquele grande estegossauro abusado, o bicho me deu uma chapuletada no momento que estava tomando banho de chão aqui quietinho na minha É, agora estou me recuperando aqui, ainda bem que os Denosurgo botaram ele para correr né Eu pensei que o bicho ia nadando atrás de mim, pensei que não é possível, nem um banho de sol a gente pode tomar mais e ficar tranquilo Mas parece que a situação aqui está um pouquinho melhor, enquanto isso eu me recupero aqui com a nossa grande família de Denosurgo Que parece que está bem ferida Olha só um pequenininho aqui, está comendo alguma coisa aí Olha, está se alimentando, e eu estava precisando de comida Eu vou me alimentar também, eu já aproveito e enche a minha fome Obrigado companheiro, será que está enchendo a minha fome? Olha, está enchendo sim, maravilha para a gente Depois eu vou dar uma mapeada aqui, como a gente é um calenguinho pequeno, a gente corre bem rápido Então dá para a gente dar uma olhadazinha de leve ali e ver se o Estrego ainda está aqui por perto, se oferece risco aí para a nossa família A gente, olha, está saboreando a carnezinha aqui, eu pensei que tinha acabado, mas não acabou não Eu vou ficar aqui até encher minha fome completamente, depois eu vou beber um pouquinho de água e a gente continua sobrevivendo aqui Opa, opa Ih, eu acho que está rodando alguma coisa para ali Bora correndo com tudo Eu acho que a briga se estendeu para cá Ó Vambora Eu estou chegando Ih, rolou uma ameaça Opa, opa Ó, senti uma criatura por aqui, ela saiu correndo assustada com esse rugido, hein Deixa eu dar mais uma corridinha aqui, que eu corro mais, né Eu vou na frente, olhando aqui E eu vi, ó, aqui, aqui, aqui Ó, sai fora Opa, ó, ó Mordi Isso É, chega perto de mim para tu ver Eu te dou uma dentada Ó o Estegossauro ali É, seu Estegossauro, gostou da surra que você tomou? É É o preço que paga depois de dar uma dentada quem está quieto Ele me acertou uma mordida naquele momento que eu falei para vocês E ele acertou uma outra mordida no outro deno marrom que estava do meu lado, né Tem um lutinho ali Correu para perto do Estegossauro O Estegossauro está deitadinho ali Eu vou descansar aqui também E... Eu acho que vai rolar mais uma briga, hein Ah, eu acho que eu vou lá incomodar o Estegossauro Eu vou atrapalhar ele se recuperar Ó, já se levantou O que é isso? Corre, corre Tá vendo? Nossa Ele me acertou Não é possível uma coisa dessa Como foi possível? Não, eu estou achando que esse bicho é o Dragon Ball, hein Ele me acertou uma dentada de longe Vai lá, companheiro Vai lá que o confronto com esse bicho aí exige uma força maior, hein Ó, ele está ali para cima Eu só pensei que ia me dar uma dentada Eu aqui quietinho na minha Ó, ele está ameaçando só Companheiro, eu posso tentar te ajudar Mas eu tomei um tapa ali Eu pensei até que eu ia ser arrebatado Mas acabou que não Bora lá, Camino Vou lá incomodar ele de novo Eu estou tentando ajudar o nosso companheiro O que quer é finalizar o Estegossauro Que está cá, pengando ali Ah, agora tu está fugindo, né Eita, filho Ai, ele está correndo Sumiu Acho que ele desistiu, hein O que é isso? O Ruta Rápido está tentando me atacar aqui Bichinho safado Se aproveitando aqui do meu momento De tranquilidade O Estegossauro está indo embora Parece que ele está com medo O que é isso? Isso, dá uma mordida Dá uma dentada Vou tentar ajudar Acho que eu não vou chegar perto, não Alimento Está chegando o Mardeiro Está juntando cada vez mais aqui, né O Ruta Rápido ali já virou história, né Agora só falta Esse Estegossauro virar conto de fada Ó, já tem dois aqui Vou ir para cima do Estegossauro Vou tentar chamar a atenção dele Ele está se afastando Volta aqui, Fugião Não era corajoso? Aqui, ó, para você Ai, eu sou lento para virar Corre O que é isso? Não é possível Como isso foi possível? Nossa, quase que eu consegui trazer ele Para os nossos companheiros aqui Nossa estratégia está funcionando, companheiro Mas eu não sei se eu aguento apanhar mais Porque esse bicho está usando Os poderes sobrenaturais para me acertar Aqui, ó, para você, ó Seu covarde Opa, opa A gente é lento para virar Ó, vou tentar chegar um pouquinho mais perto Opa, opa Ah, estou voltando Estou voltando É, amigos Eu acho que é melhor vocês voltarem Porque esse Estegossauro Provavelmente não vai querer enfrentar vocês, né Então eu só vou ficar aqui Quietinho na minha Já botamos o Esteguinho para correr Ih, parece que o Estego está ficando nervoso Parece que ele está se revoltando Eu acho que ele vai querer voltar para cá Para confrontar Só está caminhando ali Dois mil anos depois Olha, depois de um longo período Me afastei daquela região lá Estou aqui Com esses dois Danuzão que acabou de chegar E estou caçando peixe aqui Eu vou pegar o peixe aí também, companheiro Eu vou dar uma mordidinha aqui Eu estou com muita fome Vou pegar só um pedacinho aqui, né Para o bicho não ficar nervoso Aí, pronto E ele acabou com tudo A gente ainda está piquititinho ainda Está um negócio complicado para me pegar um peixinho, né Por mais que eu seja grandão E dá para a gente morder e segurar o peixe, né Mas a gente não consegue carregar ainda Olha, o bicho foi embora Me deixaram aqui Calma aí, companheiro Acabaram com o peixe todo E estão indo embora Olha lá, o outro pegou um peixe Não é possível uma coisa dessa? Olha lá, acabou Cadê meus peixinhos? Caramba, eu vim para cá para se alimentar Para encher minha fome toda Mas acabou que o bicho acabou é com tudo aqui Eu acho que eu vou ter que migrar aqui para outra região, hein Eu espero conseguir durar até lá Alguns momentos depois Nossa, parece que está rolando um confronto de deno aqui Estão se mordendo ali Estou caminhando aqui devagarzinho, né Vou mandar amizade Quero confusão não, companheiros A gente está bastante ferido aqui Que eu tomei uma lapada daqueles dois denosucos Que estavam com a gente lá do outro lado O bichinho tentou me pegar ali no momento de descanso Ele me deu uma mordida E ver o adulto correndo para cima de mim e sair fora Olha, eles estão comendo ali Ih, o bicho está mordendo ali com raiva, hein Eu acho que eles caçaram um canibal Espera aí Eles finalizou o denozinho que tentou me atacar É isso mesmo que eu estou vendo? Eu vou tentar chegar um pouco mais perto aqui Opa, opa, calma aí Não, não, é um esteguinho Finalizaram o esteguinho Eu vou mandar amizade Amiguinhos, eu posso experimentar aqui Se não for muito abuso da minha parte Eu vou tirar só um pedacinho Que isso? Egoísta Ah, tomara que eu te faça mal essa carne, hein Caramba, eu vou te contar, hein Eu pensando que o bichinho ia dividir comigo Ele pegou a carne e foi embora Caramba, que tristeza Eu não acredito Ó, está indo embora Eu vou lá para o outro lado Quer saber? Eu estou de mal com você também Não falo mais com você Estou indo embora Bicho egoísta Opa, opa Sai fora Sai daqui, bicho Vai virar esses dentes lá para outro bicho Então, provavelmente, aquele deno e aquele outro Está solto por aí ainda Porque eles caçaram um esteguinho ali Parece que foi um confronto rápido, hein Também dois deno grandão, Fabio Eu vou continuar nadando aqui Vou me distanciar um pouco aqui Dessa região que está bem complicado por aí Que já tentaram me caçar aqui É só da bobeira que um bicho já vem para cima querendo morder Vou subir aqui Estou escutando mordido lá atrás, hein Será que está rolando um confronto? Vou dar uma corridinha aqui para frente Que eu vou beber um pouquinho de água E eu vou aproveitar e vou estar migrando Eu espero conseguir sobreviver Ó, eu escutei um grunhinho E o que é isso? Opa, opa Opa, deu amizade para mim Eu pensei que o bicho ia me atacar Eu até me assustei aqui Ó, entrou no nosso grupinho Pronto, agora temos um companheirinho Um denim pequenininho Que veio correndo com tudo para cima de mim E o carro foi correndo com tudo para cima dele Para dar uma dentada também, né Que eu pensei Não é possível esse bicho pequenininho Vai me atacar aqui E aí, companheirinho Tudo bem, é? Está procurando peixinho? Tem peixe lá para baixo Só que lá para baixo Olha, o negócio está quente lá, hein Está complicado Você quer ir para lá? Então a gente vai Não tem problema A gente se arrisca um pouco Olha, está nadando Eu espero que eu não seja uma emboscada Porque a gente é meio azarado com as coisas Bora nadando com ele Bora, pequenininho Você é meio lento Quer que te carregue? Eu acho que ele quer ajudar É para pescar alguma coisa Bora atrás dele aqui com tudo Deixa eu ir na frente aqui Já para garantir alimento, né? Mais tarde Bicho Toma ali Esse é grandão Ui, mordi Ó, o bicho é rápido, hein Bola, pequenininho Ele grudou Ah, eu estou tentando morder esse peixe Mas está complicado Que isso O peixe está bem mais rápido que eu Agora acerto Toma ali Toma ali Isso O que está acontecendo com esses peixes? Tomaram espinafre Ah, o pequenininho está tentando pegar ele ali Está sofrendo, coitado Isso, isso Boa, pequeno Agora eu vou tentar Uh, mordi 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 Aê Conseguimos Eu garantir alimento Para o nosso amiguinho Novato Aqui O que é isso? O peixe está sendo Abduzido O peixe está sendo arrebatado Aqui Não é possível uma coisa dessa O que está acontecendo com essa carcaça? Caiu Eu acho que agora a gente pode se alimentar, hein, amiguinho Finalmente Eu acho que poderemos Oh, deixa eu me posicionar aqui Eu sou merecedor Lutei por essa carcaça também Eu vou morder aqui um pouquinho Pronto Aí Aí, enchi um pouco da minha fome Eu vou descer mais um pouquinho Que eu vou encher mais Isso ainda não é o suficiente para a gente Mas eu vou deixar um pouco mais de comida Para o filhotinho aí Para o pequenininho Que provavelmente está com bem mais fome do que a gente Que isso? Está acabando com tudo, bicho Fominha Pronto Eu vou subir aqui Chegar um pouco aqui no beiral Para eu poder me alimentar Pronto Aproveito e olho Para todos os lados aqui Atentamente Para ver se não tem nenhum predador por aqui Mas parece que está tranquilo Pequenininho Fica aí quietinho na sua Descansa um pouquinho, tá? Mas não dá bobeira não Ficou de prontidão aí Está com um pedaço de carne ali, né? É, para mais tarde, né? Boa É isso Mandou amizade para mim Mandou amizade para ele Uma hora depois Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Esse pequenino não para Ó Está aqui já nadando no modo turbo Atrás de um peixinho Eu vou ajudar ele Opa Quase que eu tomei uma dentada aqui dele Cadê o peixinho? Deixa eu tomar cuidado Para não morder ele, né? Carroca O bicho deu até Uma manobra ali, meu Que isso Opa Opa Vou tentar Morder Eu errei Nossa Isso Boa É complicado Que eu tenho que tomar cuidado Para não acertar esse bicho Isso Ui Quase Que isso Olha, eu vou contar para vocês, hein? Esses peixes estão rápidos Boa É isso Morde, pequeno Que isso, pequeno? Ele deu poucas dentadas no peixe ali Quase que eu mordi o peixe Deixa eu nadar aqui Deixa eu mirar aqui Agora eu acerto Que isso Eu errei Aí o pequenininho conseguiu finalizar Vou tirar um pedacinho aqui Mas eu vou deixar a maior parte ali para ele, né? Acabou que eu tomei a dentada dele aqui também Eu vou deitar Vou tomar um banho de sol Vou descansar um pouquinho também Que a gente merece Eu to com um pedacinho de carne aqui, ó Oh, coisa maravilhosa Mas, pessoal Nossa aventura aí Continua no próximo episódio A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho, comente, deixe like, compartilhe Fui Fui Se inscreva, ative o sininho